Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. E amor inteligente está raro hoje em dia, porque você vai ter uma ideia aí do que as pessoas, as burrices que as pessoas cometem no amor, com a pergunta desta aluna. Nós vamos omitir o nome dela e ela diz assim. Eu iria fazer quatro anos que estava em um relacionamento. Ele terminou comigo por conta de uma conversa do WhatsApp em que eu desabafei, falando que tinha pensado em ficar com outra pessoa, porque meu ex-namorado estava me deixando de lado. Fiz o que não deveria ter feito, me humilhei muito para reverter a situação, para mostrar para ele que não aconteceu nada, foi só um pensamento. Fui bloqueada, ouvi vários nãos, até que eu tive a péssima ideia de tirar o print em que falava com o menino que realmente não fiquei com ele. Pensei que isso poderia mudar a opinião, mas foi bem pior. Ele cita que se eu tivesse alguma chance, eu destruí. Me ajudem, eu gostaria de saber o que fazer, por favor. Então, Renato, onde você vê a burrice dessa aluna aí? A burrice aqui começa em primeiro lugar. Quatro anos de relacionamento, sem ir para lugar nenhum. Quando você está em um relacionamento por quatro anos e você não decide se esse relacionamento é para casamento ou é para terminar, você está enrolando, você não está namorando, você está enrolando. A burrice começa aí, você perdeu quatro anos da sua vida e provavelmente esta é parte da frustração dela, porque ela sabe que passaram quatro anos e agora não deu em nada, acabou nessa frustração toda. Mas é um erro, como nós temos sempre orientado, que a pessoa fique namorando, sabe? Há de infinito, há de eterno. Ela fica sem um propósito dentro da relação. Namoro não é para você ficar curtindo, não é para você ficar, sabe? Saindo, pegando filme, dormindo na casa do namorado, etc. O que é isso? Isso não é namoro. Isso é enrolação. Aliás, parte da razão aqui do que o seu ex terminou com você foi porque você estava reclamando que ele não estava ficando com você. Ele não estava tendo relação com você. Quer dizer, você estava misturando tudo. O que era isso? Era um namoro? Era um casamento? Era ficada? Era noivado? O que era isso? Vocês não sabem. Então, a burrice começou por aí. E a segunda burrice, obviamente, foi ela ter expressado aquele pensamento. Ela disse, foi só um pensamento. Desculpe, não foi um pensamento só. Você expressou o seu pensamento numa mensagem de WhatsApp para este garoto com quem você queria ficar. Você sabe que quando a pessoa escreve um pensamento, ela está fazendo até mais do que falar. Então, primeiro, os pensamentos ruins vêm na mente, né? Vêm na mente. E eles podem parar por ali. Eles não precisam se externar. Você pode muito bem na sua mente falar, não, isso está errado. Eu nunca... Eu não vou fazer isso. Você pode fazer isso. Mas quando a pessoa fala, então ela está oficializando aquele pensamento, dando poder para o relacionamento, para o pensamento. Agora, escrever é como se você estivesse fazendo oficial um papel, um documento com a sua... Registrando. Registrando, sabe? Então, hoje, Renato, a gente vê que muitas pessoas não estão enxergando o que isso significa. Por exemplo, ela está falando que foi nada. Isso não foi nada. Eu até fiz lá um print para ele ver, para provar para ele que eu não tive nada. Mesmo que você não teve nada, você colocou por escrito que você estava pensando em ficar com a outra pessoa. Você estava dando a outra pessoa, vamos dizer, olha, eu quero você. Eu quero você. E você está em um relacionamento. Então, na verdade, você estava falando assim, olha, eu vou trair o meu namorado. Eu vou trair o meu namorado com você. É isso que você estava fazendo. Então, é óbvio que qualquer pessoa que visse esse comentário que você fez, ia ver isso como uma traição. Porque é uma traição. Para você, não é porque você não vê as coisas, você vê assim, ah, eu estava desabafando, eu estava... Você fica dando nomes bonitinhos, sabe? Romantizados para você não cair na real de que você estava, na verdade, traindo o seu namorado. Tá? Então, quando a pessoa está aí escrevendo, você que gosta de ficar, sabe, curtindo foto de outras pessoas do sexo oposto, Você curte lá. Você vê foto de mulher nua, você gosta de comentar, bonita e tal. Você está traindo. Porque uma coisa é você ver, pensar. Outra coisa é você ir lá e escrever e curtir e dar continuidade àquele pensamento. É uma traição a mais. Só de pensar, você pode muito bem rebater. Você pode muito bem, não, eu não vou aceitar esse pensamento. Agora, quando você externiza isso, pronto. E, além disso, você vê aí um lado vingativo e, no mínimo, egoísta da sua parte. Porque você disse que, nesta conversa do WhatsApp com esta outra pessoa, você desabafou, né? Você desabafou, essas foram as suas palavras. Desabafei falando o que tinha pensado, estava pensando em ficar com outra pessoa, porque o meu ex-namorado estava me deixando de lado. Ou seja, porque o seu ex-namorado estava te deixando de lado, você, então, estava pensando em ficar com outro. Para quê? Para se vingar dele? Ou para atender a sua carência, já que você não estava tendo essa carência preenchida, saciada pelo seu namorado, você ia achar um outro jeito qualquer de saciar? O que você está falando dela, né? Porque, assim, você é capaz de usar uma outra pessoa. Sabe, para se vingar, para se sentir melhor com você mesma. O que isso fala de você? Você não está pronta para estar num relacionamento. Ainda bem que esse rapaz, o seu ex, terminou com você. E eu não estou falando bem dele, eu não estou defendendo ele, não. Mas você não está bem para estar num relacionamento. Sabe? Imagina se toda vez que o marido não der atenção para a esposa, ela vai querer trair ele. O que é isso? Isso não é relacionamento, isso não é casamento, isso é terrorismo. É parceria terrorista, vamos dizer assim. Pode ser que ele também tenha um problema, ou ele tinha um problema no relacionamento com você, se ele realmente não estava te dando atenção. Não sei por quê. Mas a questão aqui agora, você pergunta, o que eu posso fazer? Não há muito que você possa fazer para reaver esse relacionamento. O melhor que você pode fazer agora é você reavaliar a sua condição. A sua condição emocional, o seu caráter, você reavaliar as suas atitudes, você se arrepender de verdade, não ficar pensando em táticas para fazer o seu ex mudar de ideia. Porque, entenda, não é uma tática que vai fazê-lo mudar de ideia. A melhor chance que você tem de ele mudar de ideia é um reconhecimento do seu erro e você mudar. E não dizer para ele, ó, eu mudei, não vou fazer mais. Não, é você mudar de fato, você reconhecer que você errou e você mudar e tocar a tua vida. Se ele vier atrás de você lá na frente, ele vai te encontrar uma pessoa diferente. Mas, você não deve ficar agora procurando táticas para tentar fazer o seu ex voltar. E, tampouco, agora que você está sozinha, você cair nos braços de outro. Se com o namorado você já estava carente, pensando em se vingar, alguém que te desse atenção. E agora? O pensamento deve ser ainda mais forte de você cair nos braços de outro, até para mostrar para o seu ex que você está bem, que você já virou a página, a fila já andou. Mas não faça isso, aluna. Não faça isso, você diz que gosta tanto das nossas aulas, eu não sei se você vai gostar mais depois de a gente ter dado esse conselho para você. Não, o que você precisa fazer é trabalhar em você, sabe? Nós não estamos aqui para te condenar, nós estamos falando a verdade, você não está pronta, você não está bem. As pessoas, às vezes, não enxergam que as atitudes que elas têm na vida estão falando de quem elas são. Estão falando dos problemas que elas têm. E elas não, por não avaliarem suas atitudes, seus comportamentos, o que acontece? Elas ficam errando, elas vão errando, errando, errando. E parece assim que está todo mundo contra ela, parece que ninguém entende ela, parece que o mundo não favorece, sabe? E na verdade é ela que tem problemas. Então, você tem problema, você precisa se curar dessa carência, você precisa aprender a se amar, a se valorizar, porque uma mulher que se valoriza, ela não ia ficar pulando, né? Ah, eu acho que eu vou trair ele para não ficar sozinha uma noite, pelo amor de Deus. E além disso, aluna, quatro anos de relacionamento e você mantendo contatinhos no seu celular ainda, para que o contatinho? O que isso fala sobre você? Para que o contatinho? Ou esse relacionamento de quatro anos era uma coisa séria, ou alguma coisa muito errada estava acontecendo aí entre vocês e dentro de você, sabe? Essa história de contatinho, de, ah, eu tenho que ter alguém aqui só para não ficar sozinha, para eu curtir, etc. Isso faz de você também mais um contatinho no celular de alguém. Não se esqueça disso. Se você tem contatinhos no seu celular, você também é um contatinho em vários celulares por aí. Nada mais do que isso. Você é uma ficada. Você é uma ficada. Você é uma noite de beijos e abraços e outras coisas. Nada mais do que isso. Se você se vê assim, então tá bom. Mantenha os contatinhos. Mas se você quer algo mais sério, então se respeite, se dê o respeito, para que você também seja respeitado e respeitada. Mantenha os contatinhos.